O povo aqui tá perguntando o que foi que Camila aprontou com o Andinho ontem. Camila, pronto, eu tava beijando o mundinho na boca, a senhora não sabe, hein? Mulher, o Uno foi só um beijo normal, não, viu? Era um beijo no forró. Era no lambaçaia. Tava dançando lambaçaia. Só um beijo, vocês são casal do véi. Pra saber. Aqui tem um som sem uma roupa. Aí, tem. Gente, porque não deixa eles beijar, tu não beija, deixa eles dar uns saboreada pra ver como que é a juventude, tem que dar uma liberada. Foi sem querer. Aconteceu. Aconteceu. Eu tive culpa. Gente, deve ser aquela sintonia de bater. Olha aí, o banheiro do meio não é só do menino? Por que ela não vai voar do banheiro do meio? Ela é de roxa. E ela tá tomando banho agora, viu? Não pode não. Não pode. O nosso banheiro é outro. Hoje ela me diz lá no banheiro que gostou do peixe. Cala a boca! Aí, deixa eu explicar pra vocês ontem o motivo de eu estar chateado. De eu tô, né? Deixa eu explicar mais. Tirei até... Tirei até meu cinto aqui. Tirei até meu cinto aqui pra me virar pra vocês. Eu lá, cuidando de Renata. Muito tranquilo. Do nada, a Kathleen chega com uma cara pálida. Com a mão no coração. Aí, eu falei, rei, o que foi? A Camila tá beijando a D. Ela fez por cima da minha ordem. Porque a Radeira tá eles. Tudo no seu tempo, tudo das suas coisinhas. Aí, eu chego lá. Né? Na reta final do beijo. Aí, eu olho pra cara deles dois. Aí, Camila fala assim, ó. Mentira! Foi! Não é possível! Mas, gente, eu também ia fazer assim. Tipo assim, pra Andin, tá vendo o que tu fez comigo? Não posso dar um beijo na boca? Foi! Foi! Ela, tipo assim, ó. Tá vendo o que tu fez comigo? Sendo que, ó. Deixa eu contar o resto da história. Aí, na hora que eu cheguei... Radeira, 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 Radeira. Aí, na hora que eu cheguei lá, aí ela... Tá vendo? Tá vendo? Tipo assim. Pra ele, sabe? Só que olha a história. Existe o banheiro das meninas aqui, nesse canto que a gente vê, né? Tudo eu vou botando as regrinhas do meu jeito pra evitar isso acontecer. E tinha o banheiro dos meninos, né? Que era pra estar aí andando no banheiro. E elas duas no banheiro pra facilitar. Ela simplesmente viu que ele tinha sumido lá de baixo. Ó, com uma abcheção, só viu? Ela viu que ele tinha sumido lá de baixo. Pegou a toalha dela. E subiu pra ir pro banheiro. Qual? Banheiro do meio. Olha como ela arquiteta as coisas. Olha como é... É santinha. Aí ficou na porta do banheiro, esperando ele sair. Aí ele muito nos seus goró, né? Saiu dar de cara com quem? Com a princesa do blush de chinela na cara. Resultou em quê? Aí eu não tô entendendo. Será que foi desespero porque Gabi mandou essa cesta? Ele sabia que ele tava quase perdendo. Ô, fã clube, né? Fã clube do Gabi que manda... Não, fã clube dos dois, né? Do casal. Aí mandou essa cesta. Ele deve ter ficado com o coração acelerado. Aí ela também, tipo, né? Querendo todos os dois. Foi alimentar. É que ela tá na fase que tipo o quê? O menino Gabi não chegou. Então, enquanto ele não chega... Vou aproveitar aqui. Ela não pode perder esse daqui. Porque quando o outro chegar, ela vai decidir qual ela vai ficar. Tá assim na cabeça dela. Olha a rinchadeira dela. Ela vai ficar bugada. Aí ela... Meu Deus. Pra eu chegar e sentir o beijo do outro, eu tenho que decidir como é o beijo desse. Tenho que lembrar. Aí, depois eu decido. Tá bem assim a cabeça dela. Eu sei disso. Vai contar a historinha pra ela e pra aquela e quem beija melhor. Eu sei disso porque eu faço. Ela conta o que ela faz pra vocês. Quem beija melhor. Ela conta o que eu tenho das historinhas. Você não tem noção. Essa é minha filhinha, a Camilinha. Eu sei disso porque eu faço. Ô, eu já fiz isso. Você faz? Já fiz. E eu já disse a vocês, né? Que nessa viagem, quem for seu exemplo, quem for, sabe? O mais top da viagem é ganhar 200 pontos. Só que Kathleen... Ontem a gente e eu e Kathleen ficou comigo até o final. Mas dançamos, brincamos, acabamos com tudo. Ela fez questão de mim, né? Coisa que... Que Kathleen chegou depois de Camila. Que é o que a Camila fazia, né? Antes. Mas agora ela tá na vibe... Vissadeira. Aí ficamos meio quietos na nossa prisão, fazendo nosso show, dançando até tarde. E ainda quietos, né? Além de ser o exemplo da viagem, trouxe um fuxico gigante. Então o Kathleen volta da viagem com 400 pontos. 200 de ser exemplo, né? E 200 desse fuxico de ontem. Porque se não fosse ela, nem eu sabia. Tava até agora sem saber do que tinha acontecido. E nem tinha chegado na hora do flag, né? Rojão. Ela zerou o game de ponto. Eu não vou tirar pão dos outros dois, não. Que eu ia, mas não vou, não. Resumindo. Os dois passaram por cima de uma coisa que eu já tinha falado com os dois. E não fiam assim, ah, tem que não sei o que, tem que nada. Deixa eles beijar, hein? Porque só quem sabe o que é que eu passo com esses dois aqui. Sou eu. Viu? Tem todos os motivos do mundo pra estar do jeito que tá. Sabe o que tu faz? Libera dois beijos por dia. Tá bom. Dois por semana? Três? Não. Três beijos por semana? Aí um beijo por mês dura cinco minutos. Ou um beijo por mês? Três minutos. Dois e meio. Trinta e cinco minutos. Tá bom. Trinta e cinco minutos. Vinte e cinco. E eu não peço mais nada. Tem que liberar, Ítalo. Vinte e cinco minutos. Eles precisam, eles precisam encher os músculos da boca. Dez segundos com o cornômetro. Os músculos da boca precisam... Vai lá, mas quando é pra acabar eu saio de mãos para cima. Prometo. Não, tem que ser beijo na frente dos pais. Não, isso não. Dos pais. O pai de costas e a gente atrás. É peixe de tomado, não. Mas o pai do mesmo cômodo que a gente. Não, gente. Vamos beijar bem pra bem longe. Não tem nada a ver se não. Não, longe não. Porque ela vai pensar outras coisas. Não, não. Mas não que eu faria. Mas sete segundos... A passada. Tá vendo como é bom o seu exemplo? Ando na linha. Meu Deus, meu amor. Fiquei chocado quando chegou ontem. Acelerada na minha cara. Né? É branquinha. Chegou mais pala do que ela já é. Eita, tá beijando no caminho. Tá beijando andando no banheiro. Eu digo, aonde, menina? Sai só, hein? Sem ver nada. Irada. Tu escapou ontem, viu, Andinho? Eu acho que teu cachorro ia ser... A primeira pessoa que ia conseguir desmanchar um cachorro à mão ia ser eu. E a mãe já perguntou, não foi? Foi. E a mãe dele disse que eu já podia, né? Dar umas boas. Mas ontem eu vi que realmente Deus me deu equilíbrio, viu? E a proposta? E a proposta. Que proposta? Dois, sete segundos. Ô, meu amor. Cinco. Só porque vocês passaram por cima da ordem, não tem nem previsão de proposta. Eu tô de boa porque Deus me deu equilíbrio. Mas vocês vão ter o que é de vocês. Me aguardem. Meu Deus. Que vai dar certo. Tô sendo mamãe só preta, ó. É, é verdade. É por isso que a mamãe tá achando o irmão de quem? De uma porra dessa, de uma porra dessa. É. Não é se for... Esse irmão tem que dar... Ah, tu não, mulher. Tem que dar o que é tu rola. É, ó, Renata. Falou pra tua cara. É que eu disse, Pepe, eu tenho grávida. Ah, que grávida. Vai pra casa de mamãe, pra mamãe criar. Mamãezinha cria, né? Agora a mamãezinha cria. E tu quer o pai do filho dela, a cria também, porra. Eita, como ela rafou em nós. Eu já tava 25 anos na frente. É. As câmeras eu não escondo, não. Eu ia mostrar pra você que eu sou um momento. Resumindo, eu como pai, tô entendendo caralho nenhum. Que eu vi a menina na ligação com o de um jeito. É porque eles se comunicam entre os olhados, né? Nos códigos que eles têm. Que eu só vou sabendo que eles estão se comunicando. Não sei o que é que eles... É, a gente tá aprendendo tudo. Eles dão um jeito de se comunicar. Quando eu dou uma olhada pra lá, eles já estão... Mas eu, eu... Infelizmente, nessa tranquilidade que eu tô falando pra vocês. Eu vou tomar algumas atitudes a partir de amanhã. Que não era nem pra acontecer. E eu já tava prestes a começar a gostar do que tava acontecendo. Tava prestes, eu tava até falando com ele. Eu digo, meu Deus. Mas será que é assim mesmo? Aí depois eu vi ela tão indecisa. Aí depois eu vejo ele tão indecisa. E eu tenho medo da minha filha. Mas aí passar por cima da minha ordem... Tudo que tava perto ficou muito distante. Muito mesmo. Eu juro a vocês. Ele tava acostumando mesmo. Que eu diga... Ah, vai que isso é... É sentimento mesmo. Vamos ver até quando. Se realmente for... Não tem o que fazer. Tem intuito é o mesmo. Aí depois... Mas tem aquele ditado. E eu digo direto aqui. Eles não escutam, né? Os avexados como crow. Que tava achando a mão pro leste. E eles nem gostam de carne mal passada. Só que quem gosta de carne mal passada sou eu. Eu tô com carne mal passada. Então. Agora não vai comer a carne mal passada. Porque foi querer comer cru. Esse avexou demais. Foi com muita seda ao pote. Eu só não tive que comprar. Mas bora, né? Vamos pro nosso passeio de hoje. O restinho do passeio que nós acordamos tarde demais, né? Também. Vamos pro passeio de hoje. Vamos aqui ver se nós rachamos. Uma barraca, um negócio. Uma panelinha batendo. Um peixe. Um peixe. Uma coisinha aqui pra nós, né? Saculejar. Nós chegamos aqui e dá de cara com o Pedro. Como é que chama, hein? Quando é a irmã do ex da... Cunhada. A ex-cunhada. Como é grudada. Olha aí, ó. Cunhada. É, Camila. Tá com um histórico babado. Você, né? O dedinho que ela deu. É o quê? O dedinho que a criança deu pra ele. Dá o dedinho pra ele. Onde ela passa, ela tem um ex. É, tá babado, viu? Tem que abrir uma diferença com o ex só seu, né? É, tá babado. E, tá babado. Tá babado. É. Tá babado.